Tem dois processos, o artigo 8.500, 53, 62, 2011, 4, 3. Resultado da primeira revisão tarifária da Cooperativa de Letraficação e Desenvolvimento Rural da região de Novo Horizonte, consolidada após audiência pública 118 de 2013. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Começo no item 5. 22 de 10 de 2013, a diretoria decidiu instalar a audiência pública entre 24 de 10 e 22 de 11 para obter subsídios e informações adicionais sobre o aprimoramento da primeira revisão tarifária periódica da permissionária SRE por meio da nota ter 503, detalhou a proposta. Cabe ressaltar que não houve contribuição na audiência pública. Procuradoria Geral conheceu a menina de resolução e a referendou. E no ponto de vista de revisão, tirando isso que o Romeu já falou, uma ser negativa e outra bastante positiva, que no caso específico, o fator X é negativo em 0,85%. O componente PD de 1,15% é um valor padrão, o componente T2 é negativo e isso resulta no 0,85%. Significa necessidade de uma aumenta parcela B. Já o reposição ambiental e falha, que é igual a efeitos médicos, é de 21,33% positivos. As explicações gerais, efeitos de parcela A, etc., são as mesmas anteriores, o limite de, as mesmas de outras cooperativas, o limite de perda regulatória é maior do que o caso que o André acabou de relatar, 15,60%. Pelo valor da parcela B, que está aí na tabela 2, se verifica que é uma cooperativa bastante pequena, que o valor total da parcela B, já devidamente ajustado e atualizado, é de pouco mais de R$ 2,7 milhões. Esse é o primeiro ciclo de revisão, o nível de custo eficiente está sendo estabelecido agora. E a tabela 3 mostra o resultado geral dessa primeira revisão da cooperativa, com os números também em ordem geral, para mostrar de onde vem o 21,33%. Diante do exposto do que comenta o processo, volto por homologar a forma da minuta de resolução anexa, o índice de reposicionamento tarifário da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento rural da região Novo Horizonte, 21,33%, não tem componentes financeiros, o que significa que o efeito médio é 21,33%, para todas as classes de consumidores, o valor de referência da perda é 15,60% em relação à energia injetada, e o fator X de 0,85% negativo, que resulta de um componente PD de 1,15%, e o componente T de menos 2%. É o voto. Discussão? Bom, eu só vou fazer um comentário adicional, naquela, até foi, se eu não estou enganado, foi essa cooperativa que deliberamos no processo anterior, ela fez uma, construiu lá duas subestações para acesso à rede básica, porque ela era conectada, se não me engano, à CE, lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, próximo de Porto Alegre, e aí ela, inclusive tinha uma qualidade de serviço bastante precária. Ela fez uma instalação para acesso à rede básica, e isso teve um incremento da base de remuneração da ordem de 50%, um incremento. Já está energizada, inclusive, essa instalação, só que ela foi construída, concluída e energizada agora, recentemente. Como nós fizemos a revisão, deliberamos na reunião anterior, no item anterior, mas com a data, que está atrasada anterior, ela não pôde, essa instalação, fazer parte da base de remuneração. Mas não tem sentido ela aguardar a próxima revisão, porque ela tem lá os compromissos até de pagar o recurso que foi captado para essa construção. Então, essa situação, por exemplo, parece-me que seja aí uma possibilidade até de uma revisão extraordinária, dado o tamanho do impacto da base. bem, mas isso está sendo lá analisado pela empresa e, certamente, ela vai fazer o pedido. E foi negativo, não é, o repositor? Pois é. E, certamente, nessa reconhecimento, porque é legítima a instalação, inclusive, melhorou o padrão de qualidade, vai ter um impacto importante para mais na tarifa. Isso é que, talvez, fica, que você chamou na última reunião de dente de serra, é isso? É, provavelmente. Essa oscilação. Bem, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que, então, a diretoria decidiu, por homologar, a forma da resolução e anexa, o índice de reposicionamento tarifário da Cooperativa de Electrificação e Desenvolvimento Rural da região de Novo Horizonte, em 21,33%, com componentes financeiros nulos e efeito médio, no mesmo valor, no mesmo percentual, 21,33%, o valor de referência das perdas regulatórias em 15,60%, em relação à energia injetada, e os componentes PD e T, do fator X, que totaliza menos 0,85%. E, do fator X,